Lá vai Ronaldinho, dibra um, dibra um, e vem outro, toma, toma ali que toma, toma ali que toma, e dibra outro Ronaldinho teleporta para o Minecraft, e sai dibrando todos os blocos porque ele não cansa de dibrar E vai, vai Ronaldinho, continua com seu dibre, o poder do dibre supera qualquer poder E vai, vai Ronaldinho, dibra vaca, dibra o cavalo Ronaldinho, e dibra as galinhas também Não para de dibrar esse moleque das pernas que brilha Ronaldinho teleporta mais que o Enderman, ele resolve minerar, minerar que nada, ele quer dibrar E dibra o esqueleto, dibra o zumbi, esse Ronaldinho não cansa de dibrar aqui Vai Ronaldinho, dibra outro zumbi, dibra o creeper, Ronaldinho, Ronaldinho quer dibrar até a noite toda Ronaldinho ativa o game mod, e sai voando pelo planeta, dibrando os blocos bugados Ele vai pro céu, procura as tia pão, pão que nada, ele quer dibrar E vai, vai Ronaldinho, dibra as nuvens, dibra as nuvens, Ronaldinho Ronaldinho, dibra até o carregamento do jogo E vai Ronaldinho, Ronaldinho teleporta novamente, tá pior que o Enderman E vai dibra o nerd inteiro, Ronaldinho Esse Ronaldinho, hein Ele avista o creeper, vai Ronaldinho Dibra os matos, Ronaldinho, Dibra tudo que cê vê lá pela frente, Ronaldinho Vai Dibra até essa sombra, Ronaldinho Vai Dibra os matos, vai agora Dibra o creeper, dá um chapéu, dá um chapéu, dá um chapéu Sous-titrage Société Radio-Canada